Olá a todos, seja bem-vindo aqui a segunda aula do curso. Nesta aula vamos continuar falando um pouco sobre mineração de texto, vamos falar um pouquinho também da motivação da mineração de texto, vamos falar aí das etapas de mineração de texto também, tá certo? Vamos começar aqui então. Bom, nós vimos na aula passada que a mineração de texto nos lembra bastante a mineração de dados, não é verdade? Mas a mineração de dados a gente conseguia trabalhar com dados estruturados, lembra disso? Pois bem, quando falamos de mineração de texto, nós vamos focar o nosso trabalho em dados não estruturados ou dados semi-estruturados, tá certo? Qual que é a ideia então da mineração de texto? A gente conseguia encontrar insights e padrões e acima de tudo ali criar conexões por meio dos textos que a gente tem, tá? A gente vai falar posteriormente aí de algumas aplicações de mineração de texto que são utilizadas bastante hoje em dia justamente para que você tenha o conhecimento consolidado aí sobre essa área de mineração de texto, tá? Que não por acaso é uma área interdisciplinar envolvendo aí várias disciplinas, tá? A mineração de texto, então, ela surgiu a partir da necessidade de se descobrir de forma automática informações, seja os padrões, ou seja, as anomalias, tá certo? Lembra lá da análise de outliers, que era exatamente visando aí os dados que são anômalos para que a gente conseguisse detectar o que? Detectar fraude, né? Lembra disso? O uso dessa tecnologia permite recuperar informações, extrair dados, resumir documentos, descobrir padrões, associações e regras e realizar análise qualitativa ou quantitativa em documento de texto, tá? Então, aqui só aqui a gente já tem muitas informações. Veja que a primeira delas a gente consegue recuperar informações, tá? Isso aqui é muito importante, a gente vai falar em duas aulas específicas sobre o que seria a recuperação de informação, que aí é um escopo semelhante à mineração de texto, tá? Onde a gente vai conseguir extrair dados. Extrair dados de onde, tá? Pode ser de arquivos CSV, de arquivos XLS, de arquivo .txt, pode ser extração de dados na própria internet, pode ser extrair dados aí de um livro, tá? Extrair dados aí de um PDF. Então, há diferentes formas, pessoal, da gente ter esses dados aí e coletar esses dados textuais, tá? A gente sabe que com a evolução computacional, hoje o nosso problema não é o dado, tá? Porque a gente está vivendo aí uma onda de Big Data, tá? Onde os dados aí estão realmente em grande escala e a grande preocupação não é os dados em si, tá? Mas é o que fazer com os dados, tá? Que tipo de conhecimento eu quero gerar, que tipo de informação eu quero gerar por meio dos dados, tá? E a gente comentou que o datamine ou a mineração de dados, ele pode ser uma excelente abordagem para que a gente realmente saiba fazer uma boa utilização dos dados que temos em mão, tá? E quando temos aí dados textuais, a abordagem é diferenciada, tá? Aí trabalhamos com testemine ou mineração de texto. Outro ponto também, descobrir padrões, tá certo, pessoal? Isso aqui é um ponto interessante, tá? Então, assim, imagina que eu queira analisar os tweets de um determinado usuário, tá? No Twitter, então eu posso coletar ali vários tweets daquele usuário E aí por meio de alguma técnica de mineração de texto eu vou começar a aplicar alguma técnica que consiga descobrir padrões E aí eu vou percebendo, tá? Alguns padrões que acontecem ali quando aquele usuário faz os seus tweets, certo? Posso também sugerir associações, tá? Lembra lá o que é uma regra de associação Pois bem, podemos fazer aqui também Utilizando a mineração de texto, tá? Análise qualitativa, tá certo? Ou quantitativa Isso aí também é muito utilizado aí Quando eu tenho, por exemplo, um documento de TCC, né? Um conjunto de dados textuais muito grande A gente quer aplicar técnica estatística para verificar a análise qualitativa e quantitativa do texto E por aí vai, tá? A gente pode citar aí N exemplos, tá? Eu vou deixar para falar para vocês aí Especificamente algumas aplicabilidades de mineração de texto E posteriormente quando falarmos de processamento de linguagem natural também Vamos trabalhar com diversas aplicações que são utilizadas hoje em dia também O crescimento do armazenamento de dados não estruturados Devido ao avanço da mídia digital Propiciou o desenvolvimento das técnicas de mineração de dados, tá? Então, vou colocar aqui parênteses, tá? Quais seriam essas estruturas, tá pessoal? Quais seriam essas estruturas, essas tecnologias Que nos ajudam para trabalhar com dados não estruturados, tá? Pois bem, nós falamos aqui Nós temos um curso aqui no Prova de TI Que fala sobre os bancos de dados no SQL, tá certo? E lá nós trabalhamos lá com uma nova abordagem De armazenar dados utilizando os bancos de dados no SQL Abordagem orientada a documento Abordagem orientada a chave e valor Orientada a família de coluna E orientada a grafo, tá? Ambas as abordagens Com exceção da abordagem orientada a grafo Chave e valor, família de coluna E orientada a documento As três aí são muito utilizadas, tá pessoal? Para apoiar e suportar os dados não estruturados, tá? Foi isso que a gente comentou bastante aí No curso de banco de dados no SQL, tá? E foi por meio desse crescimento Que exatamente a gente conseguiu ter Um avanço muito grande nas técnicas de mineração de texto, tá? Porque lembra Texto ele lembra o que? Dado não estruturado, tá? Além disso a gente tem também outras técnicas Como o Hadoop, o Spark, tá? Que a gente comentou também no curso de Big Data Que nos ajudam também Para trabalhar com o armazenamento E o processamento de dados não estruturados, tá? Não por acaso Nós comentamos também no curso de Big Data Que essencialmente, tá? Ou de forma bem geral Cerca de 80% dos dados do Big Data São dados não estruturados, tá? Então só para que você tenha uma ideia Desse dado não estruturado Há uma parcela bem grande aí De dados textuais, tá certo? Por isso que essa área de mineração de texto Ela é uma área bem importante, né? Não é à toa que vários editais aí Cobram esse item Porque, de certa forma São áreas, tá? São conhecimentos aí Que serão necessários Durante o dia a dia De um profissional De órgão público, tá certo? Normalmente os documentos Onde são aplicadas As técnicas de mineração de dados Incluem Que tipo de documentos são E-mails Texto livre Obtido por resultado de pesquisa Arquivos eletrônicos Gerados por editores de texto Páginas da web Campos textuais em banco de dados Documentos eletrônicos Digitalizados a partir de papéis Dentre outros exemplos, tá? Então, e-mails Olha só E-mails a gente utiliza bastante, né? Olha um exemplo aqui Uma aplicação prática Em e-mail de mineração de texto, tá? Ou de processamento de linguagem natural Filtragem de spams, tá certo? A gente sabe que Assim como o e-mail cresceu bastante Nos últimos tempos O spam também cresceu, né? A tentativa de pessoas Não apenas de atrapalhar E armazenar dados inúteis Na caixa de entrada de e-mail Mas acima de tudo Também colocar Técnicas ali De engenharia social Que poderão fazer com que O usuário clique em um determinado link E aquele clique ali Acabe originando o vírus ali Para o computador E para a rede Na qual aquele computador esteja, tá? Texto livre Obtido por resultado de pesquisa Isso aqui É muito interessante, tá? Hoje em dia a gente Até tem tecnologias Que ajudam bastante, né? No processamento Dessas Dessas buscas textuais Principalmente utilizando ali O Elasticsearch, tá? Que seria Uma abordagem De tu realmente trabalhar Uma tecnologia Que tu trabalha De forma bem Otimizada Na busca textual Tá certo? Arquivos eletrônicos Gerados por editor de texto Isso aí também Um outro exemplo Que a gente pode citar também De dados textuais Páginas da web Tá certo? Quando isso é feito Eu coloco lá Um web crawler E tal Ou um web script E eu consigo coletar Um dado diretamente Da internet Tá? Um dado textual E por aí vai, tá pessoal? Então existe vários Várias fontes de dados Diferenciadas aí Para trabalhar com dados Em texto, tá? E aí a gente tem então Pessoal O que a gente chama De descoberta de conhecimento Tá? Que provavelmente Você vai se lembrar agora Da aula de KDD E datamining Que a gente citou E que a gente apresentou Durante o curso De mineração de dados Tá? Nós temos aí Cinco etapas Tá? A etapa de seleção Processamento Transformação Mineração de dados E Avaliação Tá certo? Tudo isso, né? Ao final das cinco etapas A gente vai chegar o que? Exatamente no conhecimento Tá? Então a ideia é que a gente Consiga aplicar Esse pipeline Tá? Essa estrutura de processo Justamente para que a gente Tenha um processo De mineração de texto Com muito sucesso E com muita efetividade Tá? E aí uma coisa que eu comentei Com você na aula passada E vou comentar novamente Nessa aula É que A mineração de texto Ele é uma variação Da mineração de dados Tá? Então Tudo aquilo que a gente Estudou Tipo de conhecimento Os algoritmos O que é regra de associação O que é classificação Agrupamento Tá? Na mineração de texto Ela vai continuar existindo Agora O que vai diferenciar A mineração de texto Propriamente Da mineração de dados Tá? Será o que eu vou fazer Nas etapas anteriores Tá? Quais seriam as etapas? Primeiramente A seleção de dados A seleção de dados Aqui envolve também A coleta de dados Tá? Então quando tu trabalha Com data mining No modo geral Os dados que tu vai coletar São dados diferentes De Uma etapa De coleta de dados Para Text mining Tá? Ou mineração de texto Então perceba Que já na primeira etapa Já tem uma mudança Muito grande Posteriormente Aqui na mineração de texto A gente vai ter A etapa de Processamento O pré-processamento Que também Vai ser uma etapa Bem específica Porque a gente vai Estar trabalhando Com dados textuais A gente tem que lidar Com a forma Que um dado textual É apresentado A estrutura gramatical A sua análise Vamos ter que Vez ou outra Estar eliminando Alguma informação textual Desnecessária Tá? É o que a gente chama De stop word No caso seria Dar um stop Tá? Ou cancelar as palavras Que são palavras Desnecessárias Tá? Como artigos Definido Indefinido A gente vai falar Posteriormente Sobre isso Tá? Aplicar Técnicas Para estruturação E remoção De radicais Em palavras Tá? Tudo isso aí É o que pessoal? São técnicas De processamento Tá? Aqui na mineração De texto A gente vai falar Posteriormente Sobre isso Tá? Então veja A etapa de processamento Lá em data mining Você vai aplicar Uma determinada técnica Agora a etapa De processamento Aqui na mineração De texto As técnicas Serão específicas Para a mineração De texto Tá? Para dados textuais Para dados não Estruturados Tá? Então veja O data mining Vai continuar sendo o mesmo Agora o que eu vou O que eu vou fazer Anteriormente A etapa de data mining Aí sim Será específico Para se trabalhar Com dado textual Lembra que A gente enfatizou bastante Que o trabalho maior Não é exatamente Aplicar o algoritmo Aplicar o tipo De conhecimento Específico Não é esse Tá? O trabalho maior Ele sempre vai Residir Anteriormente A etapa de data mining Tá? Quando eu tiver Que selecionar Os dados Coletar os dados Tá? Quando eu tiver Que processar Os dados Utilizar técnicas Minerações de mineração De mineração de texto Tá? Justamente Para limpar O texto Utilizar Quem sabe É uma classificação De relevância De frequência Do termo Tá? TFDF Um bag of word Um bag of word Um engram Tudo isso aí É que de fato Vai realmente Dispendiar Um tempo muito grande De trabalho Tá? E não apenas Etapa de mineração De dados Tá? Quando você chegar Na etapa de mineração De dados Saiba aí Que A sua carga de trabalho Vai diminuir Bastante Em relação Ao que foi Nas etapas anteriores Tá certo? Então aplicou aí O processamento É Em mineração de texto Você passa agora Para a transformação É o momento aí Que você pode É aplicar Alguma técnica Adicional Né? Seja uma técnica Para enriquecer Os dados Tá? Seja uma técnica Aí para classificar É Os textos Aí por meio De frequência De relevância De termo Tá? Você pode utilizar Também Algumas técnicas Que a gente vai Estar trabalhando Aqui no curso Tá? Justamente Para que já dê Ali um delineamento Tá? Já prepare Os teus dados Para o que vem Adiante Que é A etapa De mineração De dados Tá? Que é uma etapa Que com certeza Você já está Cansado de saber É uma etapa Que a gente vai escolher Qual tipo de conhecimento Vamos trabalhar Se é um tipo De conhecimento Orientado A aprendizagem Supervisionada Ou aprendizagem Não supervisionada Ou seja A aprendizagem Supervisionada É quando eu tenho Ali a variável Target A variável Fim Variável Resposta Para estar Me auxiliando Durante o treinamento De um modelo Preditivo Agora se for Descritivo Descritivo A aprendizagem Não supervisionada Não supervisionada É o que É um modelo Descritivo Realmente É um modelo Para descrever Como que foi O treinamento Daquele modelo A partir disso Eu posso então Dar subsídios Para agora Trabalhar com A aprendizagem Supervisionada Tá certo Então transformei Os dados Trabalhei com Mineração De dados Agora eu vou Aplicar o que Pessoal Exatamente A avaliação Eu vou ter Os insights Os padrões Que foram gerados Por meio Daquele texto E aí Mediante A métrica Que a gente Vai estar Utilizando É que assim Podemos concluir Se as 5 etapas Geraram o conhecimento Necessário Que eu queria Atingindo E resolvendo O problema De negócio Que foi definido Ou se Terá Ser necessário Voltar Em alguma etapa Para realizar O trabalho Novamente Lembra que Todo processo Ele é um processo Interativo Não existe Receita de bolo Cada problema De negócio Ele vai exigir Uma forma Diferente De implementar A mineração De texto Então a ideia É o que? É trabalhar De forma empírica Testando mesmo Colocando a mão Na massa E acima de tudo De forma Interativa Cada vez mais Coletando Novos dados Coletando novos Experimentos Por meio De mineração De texto Documentando os resultados E escolhendo Aquele experimento Que de fato Teve o melhor Desempenho Isso mostra Que O processo De KDD De descoberta De conhecimento Ele tem duas características Primeiro Ele é iterativo E segundo É empírico Tem que realmente Colocar a mão na massa Testar Porque não há receita De bolo Em mineração De dados E nem Em mineração De texto Só para que a gente Tenha bem consolidado O conhecimento Dessa aula Nós temos Essa imagem Aqui Que ela representa A diagramação E estruturação De onde está O KDD E onde está A descoberta De conhecimento Em texto Primeiramente Lá em cima Perceba que a gente Tem o que? Exatamente Nós temos A recuperação De informações Que é a área Que vai estar Envolvendo Tudo isso aqui Logo abaixo A gente vai ter O que? A descoberta De conhecimento Que é o KDD Que foi o que a gente Apresentou anteriormente Dentro do KDD A gente tem aí Como se fosse O KDD Orientado Ao objeto Nesse caso Seria a classe Genérica O que é uma classe Genérica? É uma classe Que ela vai ter Elementos Que se interessarão Por ela Pelos seus atributos E métodos E vão estar Herdando a ela Então pense Com o KDD Sendo O componente pai E nós temos O KDD E o KDD Como os componentes Filhos Ambos estarão Herdando aí Do pai Que é o KDD Que é o descoberta De conhecimento Então O KDD A gente já falou No curso de data mining Que seria o que? Descoberta de conhecimento Em base de dados Por meio De que pessoal? Exatamente Por meio Dos dados Estruturados Então a descoberta De conhecimento Que é o KDD Ele trabalha bem Com os dados Estruturados Em banco de dados Porém Ele vai trabalhar Bem também Com dados Não estruturados Que é o KDD Ou seja Descoberta de conhecimento Em texto Tá certo? Então perceba aí Que o KDD E o KDD No caso aí Descoberta de conhecimento Em banco de dados E descoberta de conhecimento Em texto São duas variações Para o processo De descoberta de conhecimento Que nós temos acima Tá? E aí E aí Isso tudo É o que Pessoal? Isso tudo Está dentro Da recuperação De informações Tá certo? Espero que vocês Tenham compreendido Então o objetivo Dessa aula Nós comentamos aí Sobre a motivação Da mineração de texto Comentamos também Um pouco Sobre o processo De descoberta De conhecimento A gente relembrou Um pouco As aulas lá De data mining Justamente porque O processo De descoberta De conhecimento Ele envolve Dois componentes Que são O processo De descoberta De conhecimento Em banco de dados Que trabalha Com dados Estruturados E o processo De descoberta De conhecimento De dados textuais Que trabalha Com dados Não estruturados Que é exatamente O foco aqui Do nosso curso Tá certo? Então eu vou finalizá-lo Neste momento Até a próxima aula Tchau